Exaltando a figura imponente do gaúcho que enche de orgulho pela sua bravura e exemplo As gerações de etnias que se mesclaram ao longo dos anos Lembrando a luta de Cipete Anajú quando levantou sua voz para dizer Esta terra tem dono, construindo uma história de respeito Na grande obra que contou com mãos de heróis farroupilhas Fortemente estampados nos versos que emorcionam Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra Com o tema Etnias do Gaúcho, Rio Grande, terra de muitas terras Idealizado para os festejos farroupilhas de 2022 Quando se comemora também os 187 anos da Revolução Polônia Farroupilha e dos 74 anos do movimento tradicionalista gaúcha Saudamos o estimado povo castigues Trazendo nossa homenagem ao tema anual do movimento tradicionalista gaúcha Centenário de Lilian Argentina O patrão e a patroa acompanham os peões, peazitos, prendas e prendinhas E integrantes do grupo de danças Integração Farroupilha Que compõem vernada artística e cultural Trazendo mostra de algumas brincadeiras folclóricas Neste ano, o Centro de Tradições Gaúcha Tropeiro Serrano Foi responsável pela condução da chama crioulo Do município de Pinhal Grande até Júlio de Castilhos Contou com a ajuda de muitos colaboradores Nosso vereador Adriano Pichulim E também o Pia Farropilha Pedro Kempfer Estão aí no carro alegórico do CTG Tropeiro Serrano Acompanhando o Centro de Tradições Gaúchas O senhor Aniceto Moaquil Saldanha Vargas Militar da reserva que atuou na Brigada Militar de Júlio de Castilhos Por 20 anos E já percorreu mais de 7 mil quilômetros do longo de uma lua Participando de cavalgadas Atualmente segue nas linhas de campeira E participa do grupo Tauras Que foi fundado em 17 de maio de 2013 Com sede em Júlio de Castilhos Tem como diretor João Pedro Santos Neto Com o objetivo de realizar cavalgadas Para preservar os costumes tradicionalistas do povo gaúcho E auxiliar a nona região tradicionalista Na busca da chama crioula na sua origem Os peões do Centro de Tradições Gaúchas Tropeiro Serrano Juntamente com o grupo de cavalgadas Tauras completam o destacamento a cavalo E estampam a homenagem ao dia do gaúcho Acreditando na história que está sendo construída Como fizeram nossos heróis do passado Para que o Rio Grande do Sul continue sendo Uma legenda de amor E berço de homens e mulheres Que cultivam as valorosas tradições marcadas pelo tempo Recebam estimados amigos Esta homenagem simples e fraterna Dos tradicionalistas do grupo Tauras E do Trompeiro Serrano Da comunidade de Valde Serra De cada povo o seu jeito Mas cada um se concorda E se cumpriu com respeito Os imigrantes trouxeram os seus possíveis Sua essência Trabalharam e fizeram Deveram de sua perência Com almas e sabores CTG Júlio de Castilhos CTG Júlio de Castilhos Foi fundado em 4 de janeiro de 1952 E declarado utilidade pública Pela lei municipal 676 de 19 de abril de 1977 Essa fundação aconteceu Na época de consolidização Do tradicionalismo no Rio Grande do Sul Numa proposta de esperança De liberdade e amor à terra Com a finalidade de preservar As tradições gaúchas Mas também de desenvolver e profissionar A revitalização da cultura do Rio Grande Interligando-se e valorizando-a No contexto da cultura brasileira Teve como primeiro patrão Major Teófilo Barmelites Tem em sua bandeira Cores vermelho, branco, azul Tendo no centro a ilustração De um cavaleiro laçando O lema do CTG Júlio de Castilhos É com o Rio Grande Por se novo CTG Júlio de Castilhos Já sediou importantes eventos E já recebeu títulos significativos Como Isoche E a comenda João de Barro A patronagem está constituída Como patrão de honra José Antônio Razia E Maria Isabel Nunes Razia Patrão Pedro Moacir de Serchimite Ernestina Portela de Serchimite Capataz Rubiano da Silva da Silva E Thaís da Silva Almeida Solta Capataz Rodrigo Fumagali Portela e Michel Estefanelo Vieira Conselho de Vaquianos Gilson Antônio Froete da Rosa Assis Brasil Neto Portela João Luiz Portela de Mello Henrique Undecmarc José Claudio Portela Almeida Jorge Soares Machado Gilberto Beck dos Santos E André Pontes Abreu Conduzindo a bandeira do Brasil São Gilson Mário da Rosa Que já vai lá na frente Lanceiros João Luiz Portela Mello Diogo Vieira de Mello Bandeira do Rio Grande do Sul Assis Brasil Neto Portela Lanceiros Regis Viniz Portela E Cristiano Weide A bandeira do município Patrão Pedro Moacir de Serchimite Lanceiros Cassiano Gabriel da Fonseca E primeiro Piafa Roupira Do CTG Jume de Castilhos Tiago Pacheco Portela Bandeira do MTG Capataz Rupiano Silva da Silva Lanceiros Vianel Friques da Silva Pedro Henrique de Oliveira Bandeira da Paz Colega do Tondarel do Matos Lanceiros Guilherme Dejamos Portela Antônio Fausto da Silva Portela Bandeira da Nona Região Tradicionalista Sota Capataz Rodrigo Fumagalho Portela Lanceiros Ronen Martins Eduardo Oliveira Neto Bandeira do CTG Posteiro da Invernada Campeira Francisco Garcia Portela Lanceiros Antônio João Moreira E Rubens Lima Pregas e Peões do CTG Júlio de Castilhos dort São João Moreira Palabra T Olá A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Terceira prenda, Juvenil, Nayana Brenner Primeira prenda, Débora Neves Brenda Chiroa, Mari Aldeni, Maria Aldeni Melo Logo após temos o Pelotão da Invernada Artística Mista, Juvenil e Adulta E no caminhão Invernadas Mirim e Pré-Mirim Os Bosteirinhas Participa Os Borteirinhas Participa junto Aos Cavalarianos O Pia Farroupilha Luiz Eduardo Bernardes E no Pelotão das Invernadas O Pia Farroupilha Alberto de Oliveira Neto E no Remarcação Nosso ideal é eu brincar O CDG é porteira aberta Agradece a todos que participaram E ajudam a entidade ao mesmo tempo E que parabenizam todos os gaúchos De todas as querências Pelo dia de hoje Possui uma invernada artística contando com quase 50 integrantes. Inclui no final dessa frase que fazem parte do grupo de artes folclóricas unidos pela tradição CTG Corteira Aberta. Música Música Se aproxima o piquete Zan Turicidro. Música Gabinete Peque, João Paulo dos Santos, Lander Moro, Belebon, Germano dos Santos Pereira e Gilberto Silva da Rosa. Tem como objetivo participar de eventos tradicionalistas e traz como lema, Campeleando o Futuro para que não morra o que é nosso. Atualmente possui 48 integrantes. Fiquete Zan Turicidro. Música 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 Se encontra num só lugar Viva o nosso imenso Viva todas as etnias Está na diversidade A nossa grande magia Obrigado aos que vieram Nos fazer acreditar No corpo de todo mundo Se encontra num só lugar Primeira Prenda Menin Eduarda da Silva Correa Uma homenagem a todas as etnias Que formaram o Pernambuco É fácil amar o Rio Grande Desta terra seu lugar Pois pra conhecer o mundo Não precisa viajar Há flores, gregos e raças Viva em perfeita harmonia Segunda Prenda Juvenil Linda Joyce da Silva Miller Primeira Prenda Juvenil Cristi da Rosa Barreto Primeira Prenda Luisa Chimilin Ferreira A nossa grande magia Obrigado aos que vieram Primeira Prenda Veterana Andréia Freitas da Silva Se encontra num só lugar Primeira Prenda Chinua Gessido Carmo Posse A terra Arquitetura Rio Grande é diferente Entre cada região Diante do nosso ocidente E quem conhece já sabe De cada ponto o seu jeito Mas cada um se completa O seu mundo é escrito E quem conhece já sabe Os líderes forneceram O seu e sua essência Trabalharam e fizeram Com o grande sua querência Uma boa paz e sua cor Na sequência O carro temático Viva o nosso Rio Grande Viva todas as entnias Está na diversidade Na nossa grande magia Viva o nosso Rio Grande E nos seus 41 anos de existência Presta sua homenagem A comunidade castigense E ao estado do Rio Grande do Sul Tem como representante Na minha principal prova Do cavalo crioulo O ginete Daniel Weich Mari Teixeira Que conquistou no ano de 2022 O freio de alpaca Com o cavalo rumo certo Do Portal Gaúcho Além de ser escolhido O ginete destaque Dessa edição O núcleo de criadores De cavalos crioulos Agradece a todos Que representam a raça Em todas as modalidades Como criolaço Camperiada Paleteada Freio de ouro Morfologia E a todos Que de alguma forma Levam o cavalo crioulo Além das fronteiras O cavalo crioulo Trazido da península ibérica No século XVI Pelos colonizadores Ficaram estabelecidos Na América Principalmente na Argentina Chile Uruguai Paraguai Peru E sul do Brasil E muitos desses animais Passaram a viver livres Formando manadas selvagens Que durante cerca de quatro séculos Enfrentaram temperaturas extremas Condições adversas De alimentação Essas adversidades Imprimiram nesses animais Algumas de suas características Marcantes A rusticidade E a resistência Em meados do século XIX Fazendeiros do subcontinente Começaram a tomar consciência Da importância E da qualidade Dos cavalos Que vagavam Por suas terras É o cavalo crioulo Símbolo do nosso estado Que contribui Até os dias de hoje Para o continuismo E a manutenção Da tradição gaúcha Desse modo Fica Chancelado De pleno O agradecimento Do núcleo De criadores De cavalos crioulos De julho De castigos A todas as autoridades Presentes As entidades Envolvidas Na organização Deste evento É o cavalo crioulo Símbolo Do estado Do Rio Grande do Sul Orgulho Do povo gaúcho Toda uma resistência Quer ser igual A exposição E um branho Para consagrar Um rio de bolívio E mais confiável O deputado Foi fundado No ano de 1997 Pelo senhor João Quevedo E sua família Na localidade Do Japepó No ano de 2014 Em uma roda De chimarrão Foi decidido Participar Pela primeira vez Do desfile Farroupilha No ano de Foram convidados Amigos Para participar E juntos Comemorar A semana Farroupilha Assim Contamos com a presença De 20 cavaleiros Entre piões E prendas No ano de 2016 O centro De doma Relígio De Potro Mudou-se Para a localidade De Santo Antão Desse município E assim Nesse ano de 2022 Estamos participando Novamente Do desfile Para comemorar O 20 De setembro Entre amigos Nunca esquecendo De agradecer Pelo apoio Dos amigos Que sempre nos ajudam Fazendo com que A chama do tradicionalista Do tradicionalismo Nunca se abarde Vemos com destaque A prendinha Cecília E o peão O fundado em novembro De 2010 Está localizado Na estrada De Quevedos Rendão dos Cueiros Distante Cinco quilômetros Da cidade Em nome do seu proprietário Robson Moreira da Silva O CT Paissano Agradece a todos Os clientes Amigos E funcionários Convidamos A todos Para conhecerem Nossas instalações E tomar um chimarrão Do nosso Dia 20 de setembro É uma festa Maior É a festa Maior Do Rio Grande Pois a semana Farroupilha Em muitos pagos Se expande Levando o costume Do Galdério Lutino Na alma E no sangue Sirvam Nossas façanhas De modelo A toda terra Centro de treinamento Paissano Conta com a participação Da cabanha Tom Seno Lá da cidade De Augusto Pestana Nosso agradecimento A minha gente tem guarda No coração A minha gente tem guarda No coração A minha gente tem guarda E a festa Sburna A minha gente tem guarda E a festa A gente está pensando a partir de maranhadas, na tira da liberdade, pela linda de campos. O regalo das batalhas, na seleção natural, que se imaneu no sal, A gente está pensando a partir de maranhadas, na seleção natural, que se imaneu no sal, A gente está pensando a partir de maranhadas, na tira da liberdade, pela linda de campos. A gente está pensando a partir de maranhadas, na tira da liberdade, pela linda de campos. A gente está pensando a partir de maranhadas, na tira da liberdade, pela linda de campos. A gente está pensando a partir de maranhadas, na tira da liberdade, pela linda de campos. A gente está pensando a partir de maranhadas, na tira da liberdade, pela linda de campos. A gente está pensando a partir de maranhadas, na tira da liberdade, pela linda de campos. Que estavam no centro de treinamento, sentados à beira do fogo, sentiram a necessidade de homenagear, neste 20 de setembro, a pátria rio-grandense e os ideais de igualdade, liberdade e humanidade. E assim, manter viva, em todas as gerações, a cultura e a história vivida por todos os nossos antepassados. Desfilam neste dia, alguns exemplares da raça crioula, que fazem parte do centro de treinamento talismã. O centro de treinamento talismã agradece aos amigos que os acompanham e dividem o amor por esta terra cheia de história, lutas e tradição. E pelo respeito e confiança que tem pelo trabalho desenvolvido, pela amizade construída em bases sólidas. Parabenizamos o centro de treinamento talismã. Parabenizamos o centro de treinamento talismã. Parabenizamos o centro de treinamento talismã. Foi criado no dia 12 de agosto de 2022 pela senhora Adriana Alves dos Santos e um grupo de jovens, amigos gaúchos e gaúchas tradicionalistas. O CT Pedra Moura tem como lema Amizade, Liberdade e Igualdade, visando a integração dos seus participantes, valorizando o papel da mulher gaúcha. O mundo com relixo de poto, tímidos de espora e revolução. O mundo que preza a bandeira, que fez fronteira com sangue no chão. Eu sou o guardião deste mundo, de alma, guerreira e rédea na mão. São estes tradicionalistas que cultivam a cultura e os costumes do nosso Rio Grande do Sul. Conduzido a bandeira do Brasil, o senhor Jonas Alves. Bandeira do Rio Grande, Gabriel Alves. Bandeira do município, João Henrique Gularte. Bandeira do CT Pedra Moura, Vitor Alves. Esta cabanha vem fazer homenagem ao CTG Júlio de Castilhos pelos 70 anos. Com a prenda Alessandra e a homenagem ao CTG Porteira Bela pelos 30 anos. Com a prenda Adriana Alves. Conduzem as bandeiras dos CTGs homenageados. As prendas Bianca, Simone e Talita trazem a faixa com o lema Amizade, Liberdade e Igualdade. Se apresentam os calarianos da cabanha Pedra Moura. Com a prenda Adriana Alves. Trabalharam o que fizeram, tudo virante sua querência. Com aromas e sabores que forjaram a tradição. Identificando a luxo com os finais do chimarrão. Patrão do CTG Júlio de Castilhos, Pedro Moacir Messer Chimite. Se puder, chegue aqui no palco oficial, por favor. São Pedro Moacir Messer Chimite. Próxima entidade é o TTG Pagos do Sul. Da Escola Estadual de Ensino Médio, Dr. Júlio Prates de Castilhos. O TTG Pagos do Sul foi fundado em Cricio.